Hoje Alguém pôs a rodar Um disco de Gardel No apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era Todo um passado lindo E a mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida agora calma Um tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom Põe a cerveja sobre a mesa Banda Nion Toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim E o tango na vitrola Também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar Garçom A luz do cabaré A luz do cabaré De lembrar De lembrar E de chorar Me espera com o carro ligado Perto do portão Não acende o farol Não acende o farol De jeitinho Me mata de tanto carinho Me vira uma vez Se me usa E desfruta de mim Me ama Me faz Daqui a peça E deixa E deixa que eu Enlouqueça Teusão É tesão Teu tesão Pois você não tem fim Vem cá Vem cá Não demora não Amor Amor Do meu coração Eu vou lamber o teu suor Eu vou te provocar Teu amor Eu faço tudo Que você mandar Vem cá Vem cá Vem cá Não demora não Amor Amor Do meu coração Faz de mim O que você quiser Sou um brinquedo Em sua mão E bota pra ferver E bota pra quebrar O mel da tua folga Faz meu corpo delirar E bota pra ferver Menina E bota pra quebrar A vida é muito louca Eu quero mais aproveitar Tem certas coisas que são muito perigosas Situações o tanto quanto escandalosas Mas sempre vale a pena Até porque no risco Se a vida é pra viver Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até envergonhando a lua Todos esses lances Muito louco que se acabam Muito louco que se acabam No mesmo tom Quem é que nunca recebeu Um bilhetinho Nosso jeitinho Nosso jeitinho Vem cá Vem cá Me rosca e deixa acontecer E o que eu quero mais E o que me importa O que eles vão pensar de mim Eu quero mais Comido fruto até o fim Eu e você A dois A três A três A três escanquerando de vez A três escanquerando de vez A três escanquerade de vez A três escanquerade de vez E o que eu tenho E a três escanquerade de vez Eu e você Eu e você Você mentiu, quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você doutor e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu brando eu enxuguei Por pensar que era por mim que choravas Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Não devemos seguir junto nessa entrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi a fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu te amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade Só nos restam com a minha sensibilidade Só nos restam recordações Quem me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Quem sabe a gente pode ser feliz Quem sabe a gente pode ser feliz Doido e vanta das noites vazias Tendo a razão dos meus dias Quando tu quiseres Quando tu quiseres Faz um gesto e uma cena e eu darei Este amor que neguei Há tantas mulheres Doido e vanta das noites Doido e vanta apesar de tudo O tempo passa e eu não mudo Ainda te quero bem Tu és doida, as doidas que sou vendo E eu te querendo sou doido também Doido e vanta que me calunia Não sabe a agonia que eu passo e passei Não ouvir tua voz quente e rouca Nem beijar esta boca Que eu tanto beijei Doido e vanta carícia suprema Só me condena quem não gostou de alguém Tu és doida, és doida barrida E eu te amo na vida Sou doido também E eu te amo na vida Me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto Amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Quero tua boca beijar Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto Amor Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim E eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causam-me Às vezes causam-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O buçada mais puro O buçada mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar em perder teu carinho Tenho medo Tenho medo Que essa paixão Seja uma indução sem fim Tenho medo Que não seja a flor Do meu triste jardim O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúme Ao te beijar Ao te beijar sinto no coração O buçada mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma indução sem fim Tenho medo Que não seja a flor Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Uma noite Sentou-se em minha mesa E entre tragos Lidei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Tudo em sonho Tudo em sonho Minha vida se acabou Desde então Os rios do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus mares Entre espuma Terá que terminar Música 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 Se tu soubesse o quanto eu te amo Tu não terias Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesse o quanto eu te aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E esse amor por ti demasiado Desde meu viver tornaste amargura E esse amor por ti tão desprezado Feito em minha alma uma de tortura Embora triste vimos sorrindo Pra não lembrar o que passou Se água existe só como o nino Pra não chorar Cantando com o meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece O meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece Música 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 Em mesmo o drama penoso Em que vivo Para voltar seu amor para mim Foram mentiras Foram mentiras suas juras De amor que só deixaram Sobras Tristes assim Se teu amor fosse beijo verdade Se tu sofresses o quanto eu sofri Entenderias o dilema De um triste coração Que ama e não é infeliz Sobras Sobras nada mais A torturar em meu ser Sobras nada mais Que me vão enlouquecer Se hoje está sediz Ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos eu morrendo Neste drama sem final Sobras nada mais Sobras nada mais Atormentarem meus dias Sobras nada mais Nunca mais tive alegria Se algum dia fizeres o mesmo Vou ver se alguém que em teus braços está Pode voltar que eu estarei Com aquele mesmo amor Que guardo Para te dar Porém agora Se tu amas Realmente Peço que esqueças Que um dia te amei Porque eu não quero que este outro Sofra o que eu sofri Vivendo Nesta solidão Sobras nada mais A torturar em meu ser Sobras nada mais Que me vão enlouquecer Se hoje está sediz Ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos eu morrendo Neste drama sem final Sobras nada mais Da tua imagem querida Sobras nada mais Só tenho sombras na vida Tenho uma viola que retiro da parede Quando é noitinha para a pontinha Tenho uma gaiola Um cantar em minha rede Toda esticadinha Pra meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo Por de praia Que ilumina meu pedaço de torrão E o ranchinho ali no seio da mata Não precisa A gente acenda o lampião Sinfonia no riacho da cascata E a viola completa o que é estação Quando a lua vem surgindo cor de prata Que ilumina Que ilumina meu pedaço de torrão E o ranchinho ali no seio da mata Não precisa A gente acenda o lampião Sinfonia no riacho da cascata Minha viola completa o que é estação De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar mateiro aflito Procurando me encontrar De onde vem esta paixão tão violenta? Essa busca tão intensa E essa dúvida no olhar De onde vem esta vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora Sem limite e sem pensar De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Venho aqui Venho aqui te dar amor Sou seu destino Venho no nó da sua dor De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar mateiro aflito Procurando me encontrar De onde vem esta paixão tão violenta? Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem esta vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora Sem limite e sem pensar De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu destino Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Tenho aqui te dar amor Sou seu amor Sou seu destino Tenho no nó da sua dor Minha nega senhorita Eu nunca pude lhe dizer Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Para onde vou E amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem um sol como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Tem uma balhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha Que é tua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Eu hoje vou sair e procurar você Para ficar comigo Eu hoje compreendi Que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho E agora resolvi buscar você Eu não o suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Você não pode imaginar Meu sofrimento Porque seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Já ganhei De tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Música 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 Você não pode imaginar Meu sofrimento Por que seu rosto Por que seu rosto não me sai Do pensamento Música Sei que você não vai voltar Já cansei De tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Música E você está gostando Zezo O príncipe dos teclados Ao vivo Para todo o Brasil Música E tu que acreditavas Mandar em todo mundo Por isto Por isto nunca foste Capaz de perdoar Cruel Cruel e desalmado De todos tu te ria Hoje imploras Hoje imploras carinho Até por piedade Aonde está teu orgulho Cadê tua coragem Do onde está Do onde estás vencida De glória De glória Que te humilha De glória Aonde está teu orgulho Cadê tua coragem Do onde está Do onde está Você de glória Tu hoje estás vencida Em floras caridade 词 Que vês que não é certo Lá sei sem ser amado E assim tô derrotado Que lá estima me dá MAUDITO CORAÇÃO Me alegra que tu sofra Que implore, que te humilhe A se vender esse amor A vida é uma roleta em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte voltou não vai chegar Falheste coração, não voltes a jogar Eu fui convidado por alguns amigos Pra ir a uma festa, beber e cantar Peguei a viola, afinei a garganta E até pus a manta pra me agasalhar E fiz um convite pra dona Alegria Melhor companhia, pra festa não há Mas eu não sabia, digo com franqueza Que a dona Tristeza morava por lá Peguei o rosário, feito de esperança Pra aquela festança que fui convidado Cheguei satisfeito, alegria no peito Sorriso na boca, viola do lado Mas fiquei surpreso na primeira mesa Sentada com outro, a mulher que eu amei Fiquei desolado, tristonho magoado Viola do lado Não bebi, nem cantei Hoje Eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje Eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero te dar Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero te dar Eu já nem sei se terei no olhar Eu já nem sei se terei no olhar Eu já não sei se terei no olhar Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti